Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês Milton Balov. Sim, fiquei um bocadinho ausente por questões de gripe, até o momento não estou totalmente recuperado, mas o papá chegou, dinheiro entrou. Vou trazer outra forma de ganhar esse dinheiro na internet, em Angola ou em qualquer parte do mundo. Lembrando que o site Milton Balov tem uma ótima oportunidade de fazer-se uma renda extra em qualquer parte do mundo. Mas hoje vou trazer um site diferente. Lembrando que esse link que eu estou a acessar vai estar aqui abaixo na descrição, escrito link. Clique sobre ele e passe pelo nosso encurtador de 15 segundos. Ainda tem pessoas com dificuldade de passar por esse encurtador. Simples assim. Clicou, aguarde 15 segundos aqui, aguarde pelo seu link. E depois disso, pronto. Este é o site 2. GPT Planet, isso mesmo. A maioria dos sites que eu trago são internacionais. Requer teres uma carteira, Paypal, RTM, qualquer carteira que seja para retirar os seus valores. Está aqui. Vamos traduzir, clicando com o botão direito do rato no Google Chrome. Traduzir para português. Traduz para o seu idioma. Então, ganhe dinheiro concluindo tarefas simples online. Todos podem participar. É absolutamente grátis. Veja aqui. Sinta-se à vontade para se juntar ao GPT Planet. Membro de todos os países. São permitidos. Não há restrições. Todos os países. O registro é totalmente grátis. Isso mesmo. Essa é uma forma que eu vou trazer para você. Tudo que eu penso é que você se inscreva aqui no canal. Dê um like no vídeo para me incentivar a trazer mais conteúdos como esse. No GPT Planet, você pode ganhar concluindo tarefas simples. Mas vamos na prática. Eu vos me meiaço e vou continuar comigo. Olha, tem toda a explicação aqui. Registrar agora. Full name. Newton. Balor. Nome de usuário. Um metro. Dez. Mês. Desculpem. Endereço de e-mail. Confirmo o endereço de e-mail. Senha. Senha. Vou me desculpar. Continuo o empate. Aqui é o método de retirada. Eu vou usar a minha conta RTM. Ok. Concordar com os termos. Termos. E prontos. Eu estou cadastrado. Olha aqui. Conecte-se. Nome de usuário. Senha. 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 Aqui. Conecte-se. uma pergunta de segurança aqui cor isso é muito pessoal cor vamos lá blue isso é uma conta de texto ok tem aqui notícias ok pronto, nós estamos logados na plataforma desculpe a minha gripe mas ainda assim eu preciso trazer um conteúdo para você não ficar desatualizado está aqui estamos na conta olha entramos hoje veja aqui uma das formas de ganho referência aqui banners veja aqui seu link de referência está aqui partilha esse link com os teus amigos grupos e tudo e todo mundo que se registrar na plataforma em teu nome tu ganhas outra forma de ganho vamos lá anúncios anúncios não tem vamos aqui rate aqui diz que você pode ganhar até mil dólares clicando em cada item dessa imagem uma imagem uma imagem um item pode desbloquear um valor exorbitante para você mas tem um número de tentativas sim está aqui é fácil basta clicar em qualquer lugar na imagem e ganhar até mil dólares isso mesmo vão direitamente para o seu saldo da sua conta olha vai-se clicando e vê-se acertas tem algumas tentativas diárias outra forma aqui vamos ver o que temos no mural olha aqui as ofertas aqui 20 cêntimos aqui pesquisas aplicativos mobile instala isso e ganha aqui no momento não vejo os sites aqui olha está aqui e a pontuação que cada um te dá exibir anúncios esse aqui clicamos aqui ele vai processar wait esta barra esta barra aqui tem que preencher vamos ser pacientes ok ok preencher clique na imagem de cabeça para baixo ou seria eu penso que é essa viu como é que é simples já visitaste provavelmente esse saldo foi adicionado a sua conta vejo aqui vejo para aqui vem conta resumo da conta vejo aqui saldo tem mais ou menos isso então tem tem N tarefas que você pode explorar nessa plataforma o vídeo está a ficar muito longo e se você quiser que eu mostre passo a passo mais detalhes sobre a plataforma comente aqui abaixo subscreva o canal dê um like no vídeo porque eu trago sempre conteúdos que te agregam algum valor falou para vocês minuto bagulho